A arrecadação federal em setembro bateu recorde para o mês e chegou a 90 bilhões 722 milhões de reais. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a arrecadação ficou em 862 bilhões e 500 milhões de reais, um aumento de 0,67% comparado com o mesmo período do ano passado. O refinanciamento das dívidas dos contribuintes com o governo, chamado de Refis da Copa, foi apontado pela Receita Federal como responsável pelo bom desempenho da arrecadação em setembro. Os contribuintes que estavam em débito tiveram até agosto para aderir ao programa e pagar a primeira parcela. A segunda parcela, que venceu em setembro, gerou aos cofres públicos 1 bilhão e 630 milhões de reais. De Brasília, Luana Karen. A segunda parcela, que venceu em setembro, gerou aos cofres públicos 1 bilhão e 630 milhões de reais.